Gente, duas combis lindas aqui, ó, Margarida, que saem aos finais de semana. Não tá no mundo ainda, né? Ainda não, nós temos uma camper. Seus nomes? Eu sou o Ricardo. Sou o marido. Marina, prazer. Vamos filmar por Rota Livre lá? Tá certo. Aí vira a cama, né? Isso, ela vira a cama. Ela já tá desmantada. Ela já tá desmantada, né? Ah, as caixas são bem práticas, né? Pra organizar. Isso, a gente anda com as caixas de entrega mesmo, né? Então nós temos a caixa do banheiro, caixa da cozinha, caixa do quarto. Legal, organizado. São três colos em caixa. E o colchão ali, hein? O colchão inflado. Ah, inflado. Nós usamos o próprio encosto da Kombi. Ele desce aqui nesse meio, fica em cima das caixas. E aí a gente estende o colchão em cima e dorme bem. É muito bom. Gente, é uma cama king aí, não? Cama king. Cama king. Nós demos prioridade pra cama, porque como são viagens de fim de semana, nós vamos pra Serra da Canastra, vamos pra Paraty, vamos pra Ubatuba. É mais gostoso de dormir a noite, você passou o dia agitado. A gente fica pouco habitando na Kombi. Sim. Mas pra pessoas que habitam na Kombi, nós temos a nossa amiga aqui. Ah! É outro nível, né? É, né? Eu vou mostrar já a Kombi dela. Sim, são bem legais. Mas legal, gente. Parabéns. Legal. Faça um canal no YouTube. Pode deixar. Pra gente acompanhar. Mais um projeto. Pode deixar. Kombi Margarida e aqui a Kombi Beatriz. Casal de fotógrafos da Kombi Beatriz. Vamos mostrar aqui a Engenhoca, porque eles otimizam muito bem o espaço, aproveitando cada pedacinho da Kombi. É muito legal. Cada dica legal pra quem quer montar sua Kombi. Por aqui dentro. É. 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 Aqui eles fizeram uma cama mais alta pra aproveitar aqui pro maquinário. Muito legal. Eles levantam aqui e guardam todo o maquinário. Todo espacinho aproveitado. Legal. Aqui embaixo, ó. Você acha que todas as Kombi tem, né? Tem. Mas aqui, lá atrás, tem a tomada pra ligar. Ah, sim. Ligar a parte externa. Legal. O rack aqui, bem aproveitado, placa solar. Ah, é que eles puxam pra formar um banheiro. Muito legal aqui. Reservatório de água aqui embaixo, ó. O fundo desse... Você vai? O todo. Então, aqui eles abrem e viram o banheiro. Muito legal. Então, o pessoal que segue o Hot, ó. Segue lá, viagem combinada. Bom dia, gente. Tem YouTube, Instagram e Face. Vocês estão interessados em adquirir um arroz? Daí fica fácil. Aí, o hotel, não pede nem na bolsa e nem na roupa. Você vai mandar mensagens. Já visualiza ali uma tampa grande. Que a gente otimizou toda a tampa. Eu comprei a... Aí, aqui atrás, ó. Eu comprei aquele banheiro de química. Que maravilha. Então, como a gente também só vai ter... A Elisa falou, chega na parte. Você tem da Kombi ali de madrugadinha. Fez sapateira. Olha que beleza. Esse espaço do banco é uma coisa... Um espaço montanço. Ótima dica. Fez sapateira. Fez do banco. Aí tem bolsa aqui e aí a gente coloca aqui. Então, cada um... Cada banco tem um lá. Ah, tem outro lá. É. Olá, nós somos o Cris e a Sam. Do projeto Viagem Combinada. Da Kombi Beatriz. Nós já mostramos ali, é. Tudo engenhoso. Otimização de espaço, nota 10. Tem ótimas ideias aí. Pra quem tá montando sua Kombi. Vale muito a pena seguir. Como é que é o canal, Cris? Viagemcombinada.com é o blog. E Viagem Combinada em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. YouTube também. Sexta-feira a gente cai na estrada. Agora é dia 4 de maio. Legal. Pelo mundão aí? É, a gente vai rodar todo o Brasil. Ah, tá. Não é data pra terminar, nem nada. A gente vai cair na estrada. Vai subir ou vai descer? Rodar tudo. Tudo, tudo, tudo. A princípio a gente começa aqui por a região de Minas, né? Ah, legal. Mas a gente vai viajar com calma. Ficar o tempo necessário que for. O projeto é subdividido em temporadas. Todas as temporadas são temáticas. O primeiro ano vai ser somente voltado pra Minas Gerais. Ah, tá. Legal. Obrigada, gente. Boa sorte. Obrigada. Valeu. Então, pessoal do Rota, sigam lá. Combi Beatriz. Viagem Combinada, hein? Estarão na estrada aí. Produzindo conteúdo. Trabalhando também com as fotos. Super legal. Show de bola. Pour mim. Kita tooth. Bora. Vamos. Para mim. Vamos. newty porz humans.